Agora é hora do quadro Me Ajuda Tibepete, roda a vinheta! Olha no quadro Me Ajuda Tibepete hoje eu vou te mostrar que o bebê está desaparecido em Passos, no sudoeste de Minas. O cachorrinho da raça Yorkshire tem os pelos na cor caramelo. Ele sumiu ontem no fim da tarde no bairro Jardim Maria Augusta e a dona dele, a Sida, entrou em contato com a nossa produção porque está desesperada e sentindo muita falta do animalzinho de estimação. Então se você viu o bebê, liga para a Sida no número que aparece agora na sua tela, viu? Se você também perdeu o seu cãozinho, o seu gatinho, o seu periquito, o seu porquinho, qualquer animalzinho de estimação você manda o WhatsApp para a gente e a gente divulga para você aqui no Balanço Geral, tá bom?